O Departamento de Registro e Controle Acadêmico, o DERCA, informa as coordenações dos cursos que já está recebendo a relação dos prováveis formandos e os documentos necessários. O prazo para envio dos documentos encerra no dia 4 de maio, mas a entrega antecipada agiliza o processo. Confira a listagem completa no site do FSM. Mariana Fontana, Repórter TV Campus. Mariana Fontana.